Os problemas ambientais globais e, sobretudo, os problemas associados a alterações climáticas e estes acidentes industriais de grande escala ou acidentes tecnológicos, são problemas que não afetam todos da mesma maneira, afetam de forma muito diferenciada. É por isso que é tão importante trazer a questão da justiça para o centro de todos os debates, seja a justiça na economia, numa situação de crise como a que vivemos, seja a justiça em matéria ambiental, porque só com justiça é que poderemos esperar uma política mais igualitária e que seja mais justa, passe a redundância para todos que são afetados pelos problemas.